E hoje tem mais dica. Boa dia, Eliana Rolim. Tudo bem, Eliana? Tudo, Tati. Seja bem-vinda. Eliana Rolim, que não costuma tirar cochila depois do almoço, mas maridão, já tô sabendo, cochila depois do almoço, né, Eliana? Ele diz que faz muito bem. Ele gosta, faz bem. Mas é o de 10, 15 minutos, Eliana? É verdade, é. É o rapidinho? É o rapidinho. Então tá bom. Esse traz benefícios, né, Eliana? Eliana, cochila à parte, pintura hoje. Isso. Tem cautre. Cautre. Estilo cautre. Eu vim aqui nas suas férias, fiz cautre, né? E tô aqui de novo fazendo cautre. Foi. Legal. Tema de hoje? Uma galinha. Linda. Olha aqui, né, Eliana? Essa galinha charmosa aqui. Galinha esparramada, né? Tem essa daqui. Essa tá quase tirando o cochilo também. É verdade, já tá deitadinha. Primeiras dicas, então, pra nossa pintura no pano de copa. Do mesmo forma que a gente sempre faz pintura em tecido, pintei nos tecidos coloridos, né? Até trouxe as minhas fraldinhas, porque todo mundo pede pra que eu pinte fraldas, né? Então eu trouxe as fraldas também. E é do mesmo processo, só lembrando que se a gente pintar no tecido colorido, como este daqui, a gente tem que aplicar duas demãos de tinta. Duas demãos. Isso. Esse daqui, então, por exemplo, lilás. Isso. Eu fiz todo o retorno. Marrom. Isso. O rostinho. Eu passei uma demão de salmão bebê, esperei secar, retoquei, passei de novo o salmão bebê e depois eu vim fazendo as sombras em todos os itens aí. O sapatinho, o vestidinho, tudo eu passei duas demãos. Legal. Então se o tecido for escuro ou assim, um colorido. Isso. Você tem que fazer duas demãos de tinta, tá? Perfeito. O amarelo. O amarelinho não precisou porque ele é clarinho. Então os tons clarinhos e o branco não precisa. Amarelo, branco, beijinho, não precisa. Isso. O clarinho. O escureceu um pouquinho, já tem que fazer. Legal. Então aqui eu tô fazendo no branco pra visualização ficar melhor, tá? É uma galinha, a Caltry, esparramadinha. O que que tem o Caltry? A gente pinta e depois a gente faz desenhos, arabescos, florzinhas, bolinhas. Isso vai enfeitar. Pesponto, xadrez, remendos, né? Que lembra o Caltry. Dá um charme, né? É verdade. Então aqui, ó, nessa parte da asa dela, do corpinho, né? Aqui seria o bumbumzinho dela. É da mesma cor que eu pintei aqui embaixo. Eu vou preencher, ó, com verde bandeira e vou sombrear com verde pântano. E depois eu vou fazer florzinhas com branco. Então eu pego a tinta com o pincel aparado, lembrando, né? Aí eu não corro o risco de vazar pra fora, ó. E preenche bastante, põe bastante tinta. Principalmente nos tecidos coloridos, as pessoas falam assim, ah, tem que pôr pouca tinta. Não, você tem que cobrir o fundo do tecido, tá? Verde bandeira. Verde bandeira. Pincel de cabo amarelo. Isso, cerdas duras, aparado, né? Quem não encontrar o aparado, que quando eu venho aqui, é uma loucura a busca dos pincéis, né? Todo mundo vai comprar o tal do pincel aparado. Aí não acha. Então você compra o pincel sem aparar e depois em casa você vai aparando com a tesoura. Eu já ensinei aqui uma vez. E depois você vai lixando na lixa. Pra ele ficar bem pequenininho, porque ele já tá velho, né? Eu já usei bastante. Porque mesmo o aparado novo, ele não fica assim tão aparadinho. Isso é o uso mesmo, tá? Tá diminuindo, né? Tá diminuindo. Eu digo assim que eu gosto de pincel velho, né? Pincel novo, até você adaptar ele, ele não é muito bom, não. Eu não preciso nem lavar, porque eu vou usar um tom sobre tom, tá? Agora eu vou usar aqui, ó, um verde pântano, tá? Ó, é um verde escuro. Tá? Peguei até um pouquinho menos. Eu nem lavei, só tirei o excesso, tá? E eu vou fazer as sombras aqui na parte de baixo toda. Ó, ó, mais um pouquinho aqui. Coloca aqui, ó. E venho esfumaçando, mesclando uma cor na outra. Eu preciso que o meu fundo esteja úmido pra essa cor mesclar. Não posso esperar secar esse verde, o primeiro verde que eu passei, não, tá? Tem que tá úmido pra mesclar. Senão vem as manchas, tá? Aí você pode preencher tudo primeiro e depois fazer a sombra. Como o nosso tempo é curto, eu vou fazer só esse pedacinho, tá? Aí você vem trazendo a tinta e vem esfumaçando bem. Verde bandeira e verde pântano. Isso. E aí em cima, pra iluminar, a parte todinha de cima, como eu fiz aqui, a gente vai passar branco, tá? E eu dei uma lavadinha agora, tirei um pouquinho o excesso. E aí você vem aqui com a tinta, sempre pegando a tinta só por cima, tá? Do pincel. E aí você vem aqui na parte de cima, de todo o trabalho. Isso aqui é a luz, nós vamos estar iluminando, tá? E aí você vem trazendo aqui, ó. E mescla de novo, esfumaça, pra não ficar marcado. Aí você pode pintar tudo primeiro, todo o verde bandeira, depois todo o verde pântano e depois o branco, tá? Vai ficar como essa parte que eu já fiz, tá? O verde bandeira como fundo, o pântano como sombra e o branquinho pra iluminar. Legal. Tá? Aí depois você pega aqui o pincel filete, hidrata, sempre você molha os pincéis quando você for usar, tá? Pra ele correr com mais facilidade. E dilui as tintas com umas três gotinhas de diluente, pra você ter uma tinta mais líquida, mais fluida, pra você fazer os arabescos e todos os desenhos, tá? Porque ela vai ficar, ela vai fluir, tá? E aí você vem fazendo florzinhas, bolinhas, ó, bem de levinho, ó. Quatro pétalas, cinco pétalas, como eu preferi. E depois uma bolinha no meio. Esse só diluiu a tinta branca? Eu vou diluir a tinta. Estou diluente. Todas as cores que eu, todas as tintas que eu for fazer os arabescos, eu vou diluir. As tintas de fundo você não precisa diluir, tá? Tá. Você decora aí. Aqui na crista dela eu só passei o vermelho tomate, escureci com vinho e passei um pouquinho de rosa aqui no centro pra ficar mais claro. Aí com o cabo do pincel você faz bolinhas. Tá? Também com a tinta branca. Um pouquinho de rosa pra iluminar o centro ou branco. E a sombra? E o vinho. O vinho pra sombra, tá? Aí agora aqui na nossa, no pezinho dela e aqui na asinha eu usei a mesma cor, que seria amarelo ouro. Com caramelo e com amarelo canário. Enquanto você separa as dívidas, eu já quero agradecer o brinde que você deixou pra gente sortear, viu Eliana? É um prazer pra nossas amigas. Essa postura tem a postila da Eliana Rolim. Essa postila nova, ela tem fraldas e panos. Ah, que legal! Isso, as duas técnicas juntas. Olá, minha amiga. As pessoas pedem muitas fraldas, né? Então eu pintei fraldas e panos. Fraldas e panos. Isso. Tem aí que uma postila na nossa mesa de prêmios. Ó, aí aqui, tanto na asa, quanto nos dois pezinhos é igual, tá? Amarelo ouro. Amarelo ouro. Você preenche com amarelo ouro, ó. Vai puxando, preenche bem preenchidinho. A gente faz correndo na TV, às vezes não fica bem preenchidinho, porque o tempo é curto. Mas em casa tem que preencher toda a trama do tecido, tá? Todinha a trama do tecido. Deixa ficar nada de fora. Bem certinho. E lembrando que se esse tecido fosse um tom mais escuro, você ia esperar cegar essa tinta, amarelo ouro, e depois ia dar mais uma demão. Isso mesmo. Eu ia passar o amarelo ouro e ia deixar secar. Não ia fazer a sombra, a luz, nada. Tá. Ia deixar secar. Ia fazer isso em todos os itens, se fosse um tecido escuro, tá? A cor base, né? A cor base. Seria um fundo. Aí secou, eu volto a aplicar a mesma cor de fundo, aí sim eu já venho sombriando e iluminando. Por que eu tenho que esperar secar? As pessoas perguntam. Porque se eu passar tinta úmida em cima de tinta úmida aqui, duas demãos do amarelo, não vai dar em nada, em nada. Porque olha, eu passei esse amarelo, eu vou passar de novo o amarelo, ele não vai pegar a segunda cor. Então ele tem que secar, o tecido vai absorver essa cor, aí ele vai clarear, aí eu vou passar de novo essa demão de tinta. Perfeito. Entendeu? Por isso que tem que secar. O tecido claro eu preciso trabalhar com tudo úmido, tá? Aí você vem aqui e você vai fazer a sombra, a sombra embaixo e nas laterais, com o caramelo. A mesma coisa que eu fiz nos peizinhos, tá? Sempre esfumaçando. As pessoas têm muita dúvida com o tecido colorido, Tati. E com o... Isso que a gente sempre gosta de repetir as dicas, né, Eliana? Próxima vez eu venho pintar um tecido colorido. Ah, legal. Você escurece aqui e em cima ilumina também com o branco. É uma pintura bem fácil, né, Tati? Pra quem fala assim, ah, eu não sei pintar, é uma pintura bem fácil. Bem simplesinha. Aí depois você vai iluminar. Agora não vai aparecer a luz porque eu não pintei aqui ainda. Quando esse fundo estiver escuro, você vai ver a luz, que é isso aqui, ó. Esse amarelinho clarinho aqui do ladinho. Tá? Pegando sempre a tinta assim em vírgula. Lá em cima no contorno, ó. E vem puxando. Muitas pessoas que estão em casa gostam de usar exatamente esse risco, exatamente essas cores que os convidados trazem, né, Eliana? Então, repetindo, nós usamos o verde pântano. Verde bandeira pro fundo. Verde bandeira pra base e verde pântano pra sombra. Certo. E branco pra iluminar. Tá. No vermelho. Vermelho tomate. Tá. Vinho. E o rosa bebê pra iluminar o centro. Perfeito. E o branco pra decoração dos dois. Amarelo ouro pra base. Amarelo ouro. Caramelo pra sombra. E amarelo canário pra luz. Legal. Tá? Aí só faltou dois itens aqui agora acerdito. Aí depois você vai decorando com borboletinhas, com abelhinhas, tá? Fica bem bonito. Então agora nós temos essa asa aqui. O que eu fiz com essa asa? Eu enchi ela. Preenchi ela todinha de branco. Sombriei ela com cerâmica e com jacarandá. Não vai dar tempo de eu preencher inteiro, então eu vou preencher um gominho e vou fazer um gominho, tá? Então nesse caso tudo branco. Tudo branco. Então eu vou fazer aqui embaixo. Eu encheria todinha a asa, toda essa parte com a tinta branca, bem preenchidinho, né? Movimentando o pincel, as cerdas do pincel na trama do tecido. Isso é muito importante. Se você pintar assim superficialmente, quando você terminar e levantar o tecido, fica aparecendo as falhas do tecido. Principalmente os que tem cor, tá? Mas no branco também aparece. Aí você põe a tinta, pressiona bem. Pintar? Pintar sim. Principalmente essa cor aqui que é a primeira, é o fundo. A pessoa fala assim, ah, branco no branco não vai aparecer. Aparece. Se ficar as falhas, depois você levanta e fica feio. E não precisa porque a tinta é barato e rende muito. Eu acho que a tinta rende muito. E não acho caro um vidrinho de tinta. Você faz muita coisa. Claro que você precisa de muitas cores, né? Mas elas rendem. Dá pra ser bastante pintura. Dá pra pintar muito. Você vê, a cola que a gente passa aqui na tábua, nossa, eu pinto cinco, seis trabalhos sem reaplicar cola. Dá pra ganhar um dinheirinho. Enquanto a gente continua com a base, então, tinta branca. A Helena continua passando. Eu vou pro intervalo rapidinho, minha amiga, mas nada de cochilo. O intervalo é curto e daqui a pouquinho tem a finalização desse trabalho lindo da Helena Rolim e tem sorteio de brindes. Revista Valéria Soares, Cianinha. Tem a apostila da Helena Rolim, pinturas pra fralda e pano de copa. E tem também o cachecol lindo, lindo, presente da Cristina Lurico, que participou ontem ensinando um tapete de barbante e deixou esse cachecol pra gente sorteá-lo hoje. Liga que dá tempo, tá acabando. Daqui a pouco a gente volta. Voltamos ao vivo hoje. Eliana Rolim dando dica de pintura country. Muito legal que nós temos uma calinha que praticamente deu um cochilo, né, Eliana? Ela tá aqui esparramada. A Michelle do Estado do Paraná mandou e-mail pra gente, Eliana, e ela quer saber como você diluiu e o que você usou pra diluir a tinta que você fez aqui os arabescos. Então aqui tem a florzinha, aqui você já fez, olha que lindo, o arabesco. E dá um charme e é uma característica da pintura calca. Isso, os tracinhos, as bolinhas. Lembrando que foi tinta com diluente. Isso, ela se chama assim, ó, Tati, vira ela aqui, ó. Olha, o nome dela é Tinta para Tecido Diluente. Esse vidrinho compridinho, tá? Você vai encontrar no mesmo lugar que você encontra as tintas de tecido. A tinta é o potinho pequenininho. Isso. Você procura no mesmo lugar que vende tinta, é pra ter diluente. Isso, ela é líquida. Você quer despejar um pouquinho aqui pra elas verem? Pode despejar. Ela é líquida, tá? Ela é diferente da tinta que é grossa, ó. Tá vendo, ó? Ela é liquidazinha, tá? Perfeito. Então ela vai diluir a tinta pra fluir essa tinta, pra tinta ficar mais líquida e eu trabalhar aqui. As pessoas perguntam, eu não posso usar água? Você pode usar água desde que você ponha num pratinho separado. Nunca coloque água dentro da tinta. Porque a água estraga a tinta, tá? Eu só não tenho diluente, eu uso água. Mas só na tinta, que você tira a tinta daqui e põe num pratinho, dilui só aquele tantinho que vai usar, não põe essa tinta de volta no vidrinho. Tá. O diluente pode diluir, pôr aqui dentro, mexer, se a sua tinta estiver mais grossa, sem problema. Tá. É um produto desenvolvido para isso. A água, se você colocar água aqui dentro do vidro, ela vai estragar a tinta. E existem algumas pessoas que têm dificuldade de encontrar materiais nas cidades. Então eu posso diluir com a água separada e não volte ao vidro. E o que sobrou, eu jogo. Isso, pra não contaminar a sua tinta, tá? Legal. Pra gente finalizar, Eliana, tem as duas últimas dicas. Isso. Do rostinho e aqui agora com os tons de marrom. Isso, essa asinha aqui, tá? Então eu preenchi com branco, preencheria tudo. Aí eu vim com cerâmica, um tom a máscara, o caramelo, ó, o caramelo é esse, o cerâmico é esse. Certo. E o jacarandá, que é esse aqui, tá? Eu faço duas sombras. Então eu fiz a primeira sombra e volto aqui com a segunda sombra, que é o jacarandá. Faço isso nela todinha. Depois vou diluir o jacarandá também e vou fazer arabescos aqui, como eu fiz aqui. E vou pôr um pouquinho de ócno na pontinha dos arabescos, tá? Quando eles mostrarem o nosso trabalho pronto, as pessoas vão entender. É só você preencher e esfumaçar. Aqui novamente, tá? E retocar o branco. E quando, olha, eu vou ir com a sombra, o branco fica sumidinho, tá? Eu vou retocar. Uma coisa que a gente sempre retoca, Tati, é a luz, o branco. Não importa se o meu tecido seja branco, que eu vou sempre retocar. Tá. O tecido, ele absorve as cores claras e elas ficam muito opacas, transparentes. Então a gente sempre tem que retocar. E eu sempre vou retocar depois que a tinta secou. Isso, porque o tecido vai absorver e quando ele secar, que ela vai mostrar o que ele puxou e o que precisa, tá? Aí você tem que fazer inteiro, já esfumaçar inteiro, tá? Aqui, ó. Bem, esfumaçadinho, com o tempo, né? E você puxa, volta o branco aqui, dilui lá o diluente. Eu vou fazer só um arabesco. Dilui com o diluente o jacarandá. Aqui eu nem diluí, ó. Olha o arabesco, ó. Ó. Se você diluir a tinta, ela vai correr com mais facilidade. Você vê que ela vai parando um pouquinho? Porque eu não diluí a tinta, ó. É só isso. Aí quem não encontrar, faz com um pouquinho de água, tá? E depois você pega um pouquinho de ó, que aqui eu vou pegar até o amarelinho, e põe só na pontinha aqui, ó. Tá? Só pra dar um charmezinho. Isso, dá um charmezinho. Aqui no pezinho também, ó, faltou a gente colocar aqui um cenoura. Depois que você fizer o seu pezinho, tiver seco, aí você vem aqui, ó, e faz os tracinhos aqui, tá? Bom? Borboletinhas, abelhinhas, você faz bem coloridinha, abelhinha amarelinha, né? E faz borboletinhas coloridinhas. O rostinho eu passei marfim. Ó, a gente passa marfim no rosto todo. Vamos pegar uma outra tinta aqui, bem cheirinha. Nossa, tudo tá cheio, mas não tem tinta na tampa. A gente começa a correr, né? Você pode mandar esses beijos aqui, Tati? Enquanto eu vou cantando. Com o maior prazer. Te mandaram muitos beijos e te adoro, viu? Gê! Ela disse que você é uma filha pra ela. Um beijo, Gê. Ai, graças a Deus, viu? Eu tenho um monte de mãe, um monte de avó. Beijo pra você, Gê. Ladiana de Sergipe, Maria de Fátima de Amparo, São Paulo, Aval, Freguesia do Ó, Conceição e Roni Itanhaém, Dorothy de São Paulo. E todas as amigas do MSN, Rita, Dineia, um beijo pra vocês. Muito obrigada, viu? Um beijo carinhoso pra todas elas. Eu vi aqui o MSN também, da Eliana Rolim. O pessoal sempre conversa com a Eliana Rolim pelo MSN. Eu quero agradecer todas as pessoas que deixaram recadinho de Estima Melhora, recadinho de beijo no meu Twitter, no Facebook, no meu site. Muito obrigada, viu, gente, pelo carinho. Eu respondo tudo. Se eu ainda não respondi o seu, eu não fico bravo. É que eu tive que precisar cuidar da saúde, mas todo dia à noite, às vezes, eu entro em casa e respondo todas as mensagens. E muito obrigada mesmo pelo carinho. Eu também, Tati. E é gostoso ter essa troca, né, Eliana? Porque eu tenho o blog, aí tenho o blog, tenho o MSN, tenho o e-mail, então eu demoro um pouquinho, mas vou respondendo. E eles participam. Tati, eu ganhei meu prêmio, meu prêmio não chegou. É verdade. Tati, eu quero participar. Tati, por que vocês não falam isso, não sugerem temas pra gente abordar? É muito legal a gente ter esse retorno. Gosto muito de receber, viu, gente? Continuem mandando suas mensagens, suas opiniões. Vou preencher todo o rosto com marfim, tá? E vou fazer as sombras, que é embaixo do bico, as laterais, com siena natural. Certo. O bico é da mesma cor do pezinho, igualzinho, tá? Certo. Igualzinho. Você coloca aqui, limpa o excesso da tinta e vem sumaçando. A dona Dorothy Calisto é uma senhorinha, me mandou uns riscos de presente muito lindos que eu vou pintar e vou trazer aqui. Oba! E a Maria de Fátima me mandou um caminho também com uma galinha linda. Vou trazer da próxima vez pra vocês verem. Muito linda. São todas muito queridas. E você vem sumaçando todo o rostinho aqui, tá? E depois eu retoco esse marfim, olha. Eu tô tirando o excesso do pincel pra esfumaçar. Depois você retoca esse marfim, tá? Chãozinho, passa um clareador e vem mesclando cores que você queira. Vários tons de verde, aqui eu também passei sépia, tá? E ela não pode tá voando, né? É, ela não pode tá voando, tá? Ela não pode tá voando. Depois que você fizer as borboletinhas e as abelhinhas, faz o pêssepontinho do voo delas também, tá? Dilui a tinta. Ah, legal. Vamos fazer esse pêsseponto pra finalizar, Eliane? Sempre dilui a tinta quando você for fazer essas coisas, tá? Eu peguei um sépia ou um preto, aí você brinca aqui, ó. Eu vou fazer aqui, olha aqui, ó, a brincadeira delas, ó. Mostra pra gente aqui, Marcelo. Tem aqui, tem lá. Aqui na fraldinha também tem voando, tá? Aí você vem assim, ó, fazendo, ó, tracinhos, ó. Tracinhos. Eu não diluí a tinta, mas é bom diluir, tá? Ó. Aí eu vou... Você tá cochilando aqui, gente. Vou fechar aqui, ó. Ó, cochilo. Ó, vou fazer um E aqui, ó, pra fechar o voo dela, ó. Viu? Eu posso subir, descer, quantas vezes eu quiser. Quanto mais você subir e descer, mais encantador fica. Legal. E dá um charme especial, né? Dá um charme. A galinha aqui tá querendo dormir, as abelhinhas e borboletinhas voando, ó. Você vai fazer isso daí. Eu vou pedir agora, por favor, Helena, Serginho, mostra essa peça pronta. Aqui ela tá no paninho. Amarelo. As dicas de cores que você usou no olhinho. Sim, no olhinho que eu fiz. Passei clareador em todo o olhinho. Tá. Primeira coisa, eu começo pelo branco, nunca pelo preto, tá? Certo. Passei branco aqui nessa lateral. Aqui eu passei verde pistache e verde oliva pra fazer a sombra. E depois passei o preto ou sépia e o contorno também. Legal. Olha as abelhinhas, Serginho. Tem aqui a borboleta. Isso. A abelhinha eu passei amarelinho e ouro. Depois eu fiz um caramelozinho, a mesma coisa do pezinho. E depois fiz os tracinhos em preto. E a borboleta ficou linda também. A borboleta eu usei rosa, vermelho queimado. Aqui eu usei amarelo, ouro. Eu usei lilás com borboleta. Close nela inteira agora. Fala, Serginho, pessoal de casa. Depois acompanha, vê os vídeos na internet. A gente tem então aqui a nossa galinha. Acabou de acordar de um cochilo gostoso. Eliana, muito obrigada pelo carinho, pelo presente. Eu que agradeço. Um beijo pra você. Até a próxima oportunidade. Obrigada. Eu vou soltar agora a postila que o Eliana Rolim deixou.